O que é que teve nessa unidade do Istambul, tem uma pessoa, uma italiana, que suspeita que o manteiga, que a gente se preocupa, que a gente tem um limpo de comprovamento, que a gente Então, aqui, temos uma corretora, por lá, você vai, me dificulta, isolado, por todas as pessoas que querem para destruir, mesmo que o ambiente está sem representante, a outra indenização, 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 a área que é isolada justamente para a indenização. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL